Janiele, irmã de Gil de Vigor, leva fora de Gabriel e chora. Antes de tudo, já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Janiele acabou chorando depois de ter levado um fora de Gabriel na festa da Grande Mansão. Isso porque Janiele está totalmente apaixonada pelo ex-Gibia Miranda. Mas ela não conseguiu finalmente ficar com ele como ela tinha planejado com a Gisele. Janiele ficou muito triste e decepcionada, pois ela achou, ela acreditava muito que ela poderia sim ter algo a mais com Gabriel. Isso porque na mente dela, ela estava gostando dela assim como ela gosta dele. Mas na verdade, Gabriel acabou dando fora em Janiele que ficou muito triste. Janiele ficou decepcionada e chorou muito, pois ela não acreditava que levaria um fora assim de cara. Janiele abriu o coração para Medrado, dizendo que estava com muito medo do que ela estava sentindo por Gabriel, pois ela estava com uma dúvida no coração se realmente tudo isso era amor. Janiele disse que na verdade, desde o começo, ela não conseguiu esconder para Gabriel o que ela estava sentindo por ele. Mas ela sempre teve uma dúvida em relação ao que ele sentia por ela. Mas essa festa foi a confirmação que ele, na verdade, não sente a mesma coisa que ela sente por ele. Janiele e Gisele tiveram a ideia de perguntar para Gabriel se ele gostaria de ficar com ela nessa festa. Gisele foi tentar fazer o cupido, planejando tudo para os dois acabar ficando. Mas o plano deu tudo errado e Gabriel disse que, na verdade, a Janiele era muito madura para ele e que ele não sentia nada mais que uma linda amizade, que, na verdade, ela estava confundindo as coisas e que ele nunca deixou ela de lado, mas simplesmente não quer nada mais que uma amizade. Janiele ficou muito triste, pois ela queria muito ficar com Gabriel. Na verdade é que parece que Gabriel ainda não esqueceu a sua ex, Bia Miranda. E por causa desse motivo, ele disse que não consegue ficar com ninguém, pois ele respeita ainda o seu antigo relacionamento. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam de Janiele, irmã de Gil de Vigor, levar um fora de Gabriel, ex de Bia Miranda. Se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.